O Corinthians estreia amanhã na Copa do Brasil contra a Caldense, time de Minas Gerais, que o Cazão jogou em 1981. Inclusive, acabou de me informar agora o ano. O Cazão está aqui para o Fala Cazão. Mas vamos tratar o Timão, que já conta com o Jadson no elenco. Assinou o contrato ontem, mas ainda não está preparado para estrear. Notícias do Corinthians. A semana corintiana começou com o jogo treino contra o Atibaia, que disputa a série A3 do Campeonato Paulista. Mas apenas os reservas participaram e venceram 1 a 0 o gol de Guilherme. Já os titulares trabalharam na academia. E quem estava por lá também era Jadson. Conforme registrou a TV do clube, ele que não joga desde outubro do ano passado, já está correndo atrás de entrar logo em forma. Já Jadson, que assinou o contrato de dois anos, será apresentado oficialmente na sexta-feira para a imprensa e no sábado para a torcida na Arena Corinthians. Quero agradecer a todos os torcedores por esses dias, pelas mensagens de apoio, falar que eu estou de volta, o Corinthians, a minha antiga casa. Pode esperar que eu vou voltar focado e determinado nesse ano de 2017. Mas não vai, Corinthians, como de costume. Vai, Corinthians! Valeu, Jadson! O retorno de Jadson encheu os companheiros de alegria e confiança. É um cara que tem muita qualidade, é um cara muito bom de grupo também, é um cara que nos ajudou muito na sua última passagem aqui. E com certeza vai ser muito bem recebido e vai trabalhar forte para nos ajudar. Ainda sem Jadson, o Corinthians partiu esta manhã para Poços de Caldas, onde estreia amanhã na Copa do Brasil enfrentando a Caldense. Pelo novo regulamento da Copa do Brasil, a primeira fase agora é decidida em jogo único. A diferença é que o visitante, no caso o Corinthians, leva a vantagem do empate para se classificar para a próxima fase. Ainda assim, trata-se de uma decisão e que vai exigir muito esforço do time que ainda está em início de temporada. A Copa do Brasil, ainda mais com esse regulamento dessa forma, já sabe que é um jogo e tem que entrar muito focado para que a gente não venha da brecha para dar uma possível eliminação. Ao contrário da maioria, Cássio já se considera bem condicionado fisicamente. Depois de um 2016 de altos e baixos, quando inclusive chegou a ir para a reserva, o goleiro está muito determinado a voltar aos velhos e bons tempos. Para entrar em forma rapidamente, Cássio andou se cuidando até mesmo durante as férias. Eu venho tendo os frutos, acho que é nos treinamentos aqui, já vi que eu já estou melhor. Antigamente demorava um pouco mais para entrar no ritmo, mas rapidamente esse ano eu consegui já entrar no ritmo de treino que o Maurício exige. Tchau!